O que é isso aqui? Dada boladão, baby Como é que tem coragem de falar na minha cara O que só faz comigo O que tu fez lá em casa Tava lembrando de você Se mais barada Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o patrocínio dele Veja como... É o Cia É tipo companhia Tá vendo? A gente tem que me escreve Sério não Travar lá atrás Vamos lá pra frente Júlio, ó, tem que cuidar de tu não ficar mais Muito atrás Hoje eu só quero te ver pelo Espelho pelada Não me importa a hora Pode ser de madrugada Você sabe que me amarro Na sua sentada Oh, pele na levada Sinto teu perfume Quando eu tô na estrada Quando eu não resisto Tua cara de safada Fuma aqui comigo Eu quero te ver chapada Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo O que tu fez lá em casa Tava lembrando de você Se mais barada E se assim Você pagou Ele é que temOR O que o que é que tem O que é que tem O que tem O que é que tem O que tem O que tem O que tem O que é que tem Ele tem Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Cê tá ligado? Que eu sinto, 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 sinto seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembra de ti, você se imagina Ela é o Matiaba Ela é o Matiaba Ela é o Matiaba Ela é o Matiaba E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Cê da Nelsa Galera, mais um vídeo aí de coreografias aí, ó Tchau Deixa o like, nem sai pra deixar o like E se inscreve E se inscreve E se inscreve Que dá pra não trocar o ar pro mundo Fica lá atrás, fica lá atrásinho Vem, onde tu tava Hoje Você sempre fica junto Evoluiu Ritmo agressivo 150 50 Fluiu Levando levalos que você nunca ouviu Eu sou o Rio Eu sou o Rio E se inscreve Que o inscreve vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei Já avisei pro que eu me cresço Pra soltar coro de verdade Que se for minha erros Hoje tem baile da gaiorra Se envolveu com os que é certo E a sua casa ou cadu Se envolveu com os que é certo E a sua casa ou cadu Se envolveu com os que é certo E a sua casa ou cadu Vígula Ritmo agressivo 150 Fuiu Legal Que o resto É dic.. Tá aqui Pachamos Dos que Cleveland Feliz Não Esta Estrate Out sleep Trabalhe de comunidade Já avisei por que me cresce Pra soltar a cor de verdade Que se fome a eles, que tem valido a ganhar A gente tem que agarrar A gente tem que agarrar Sem o tempo desesperado E a soltar soltado Sem o tempo desesperado E a soltar soltado A gente tem que agarrar A melhor quadra É o seguinte É o seguinte É o seguinte É o seguinte Se liga aí, galerinha do YouTube Não, não, não Ei, meu, arruma esse Vai acontecer Já sofreu um acidente aqui, mano Ei, meu Porra, hein A gente vai dançar uma música Top Zone Eita Eita, danadinha E aí, Gegê, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Pá Pá E o WM lança nota E vai pra todas as meninas Pá Aça que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai, solta sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai, solta sacanagem Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? O cheirinho de santa E o WM lança no ar Viva pra todas as meninas, tá? Aça que é brava de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Seda Nelsa Boia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está no link